Você já conhece o delivery da Sodiê ou a loja da Sodiê ali na Otto Niemeyer, na Zona Sul? Se não conhece ainda, tem que conhecer, porque ali você vai ter os melhores salgadinhos, tem uma linha nova, zero açúcar e também aqueles doces maravilhosos que a gente adora se deliciar, não é? E agora pode ser na porta da sua casa, porque a Sodiê é entregue em qualquer lugar aqui em Porto Alegre. A Sodiê tem mais de 300 lojas no Brasil inteiro e uma loja em Orlando. Peça o seu Sodiê também e deixe seu dia muito mais gostoso.